Where the Freaks at? Eu não vou pronunciar porque se eu pronunciar errado, vocês vão falar que eu não sei pronunciar e os caras com a doida aí, e é isso, você vai escrever isso daí, aí você vai escrever o nome da pessoa que você quer ver as fotos que a pessoa curtiu aqui, vou escrever aqui, Andrei, é aqui ó, foto, liked by Andrei, Andrei Lucas, Eita, não sei se se pronuncia foto em inglês assim como tá, mas eu acho que não, clico aqui, aí você vai ver aqui as fotos que a pessoa curtiu, Eita, olha, aqui uns jogadores de futebol aqui ó, acho que ele tá gostando de homem, e aqui ó, mulherzinha aqui também, não sei se ele gosta de mulher ou se ele gosta de homem, tem mais homem do que mulher aqui nesse, então, resumindo, eu acho que ele gosta de homem, brincadeira, então é isso pessoal, se você gostou, tem outras coisas aqui também ó, Eita, que nojo, não vou descer mais pra baixo não, vai que tem coisa ali que não deve ser mostrada, então é isso pessoal, é bem simples, é só você vir aqui na barra de busca, onde você iria escrever o nome da pessoa, e se você não sabe o nome da pessoa, tipo, ah, bem, bem provável que, difícil, você vem aqui e escreve aqui o nome da pessoa aqui ó, ó, escreveu aqui ó, escreveu o nome da pessoa que você quer ver, aí é esse cara aqui, você vem aqui no começo e escreve aqui, foto, foto, like it, by, e eu vou abrir mais, sorry hein cara, que abriu, pã, as últimas, as últimas e todas, sei lá, as fotos que o cara curtiu, então é isso pessoal, se você gostou, deixa aquele like maroto no vídeo, tá ligado, deixa o like mesmo, por favor, deixa o like que vai ajudar muito o canal, se inscreva aí, se inscreva, se inscreva, please, se inscreva, e compartilha o vídeo aí no Facebook aí pro povo aprender né, e eu acho que isso vai dar B.O., e se der B.O., a culpa não é minha, já vou avisando, então é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, valeu, fui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, valeu, fui.